Eu encontrei no Carisma a vontade de superar os meus obstáculos, a vontade de procurar melhorar a minha forma de me comunicar com o mundo. Você aprende a conviver com as pessoas, é como se você estivesse aprendendo tudo de novo. Mas o que eu posso dizer é que realmente é transformável. Você sai daqui com uma sensação totalmente, você sai totalmente diferente do que você entrou. Quem tiver dúvida, faça, porque cada vivência é um aprendizado. É muito importante fazer o Carisma porque ele te dá ferramentas e muito conteúdo para que você possa fazer a melhor apresentação e dar o seu melhor. Eu venho fazer o Carisma para quebrar as minhas crenças, melhorar, buscar os meus sonhos. Todas as ferramentas eu estou conseguindo utilizar bastante. Já vi muitas delas em outros treinamentos, mas aqui agora tem sido muito gratificante. Toda a equipe é muito carinhosa. Se você está com dúvida, eu só falo uma coisa. Vem, vem porque vale cada minuto, cada pessoa, cada esforço vale. Pode vir.